Já para o Rafa, vai picar, bola para a frente, para Núñez, penteou, cebolinha pode marcar, um toque para Waldschmidt, golo! Grita! Grita que a gola do Benfica das Águias! Fantástico golo! Gol! Benfica! Que toque magistral de Everton, cebolinha! É de craque, que pinta, a desbloquear a situação, um toque sutil para Waldschmidt que vinha na passada e o alemão só teve que abanar a rede. Está feito o primeiro em Vila do Conde, Paulo Vidal. É um grande trabalho da asa esquerda do ataque do Benfica, com cebolinha de facto a fazer um passe para o alemão Waldschmidt que não se fez rogado, remate potente, a bola a entrar com toda a força. Darwin vai ganhar sobre o Ivo Pinto, atenção, Núñez está na área, vai olhar, puxar pé direito, em distribuição da bola, pode ser mais um, golo! Valschmidt! Agora valeu o alemão! Grita! Grita que a gola do Benfica das Águias! Gol! Waldschmidt, num trabalho de Darwin Núñez, à esquerda! E o avançado, andar para o companheiro da linha da frente, que atirou para o fundo! E agora sim, Paulo, abanou a rede e vai o mesmo golo de Waldschmidt! Não há volta a dar, está confirmado o golo, marcado pelo Benfica. É o segundo a fechar esta primeira parte, grande trabalho por parte do uruguaio Núñez, a bola já para o lado direito, para o Gilberto, bem numa paralela, para a face lateral da área, vai cruzar Pizzi à direita, cabeceamento, pontapé, golo! Gabriel! Grita! Grita que a gola do Benfica das Águias! O pensador marcou! Gol! Benfica! Gabriel! A ganhar um ressalto e que atrapumba! Lá para o fundo da banana rede, Paulo Vidal! O cruzamento é de Gilberto, do lado direito, a levantar para o interior da área, Aris Seferovic de cabeça, a arrematar a bola, a embater num jogador do Ribávia e a sobrar para o remate de Gabriel, que não se fez rogado e pontapéu para o fundo da baliza. Está feito o terceiro para o Benfica e creio que o cheque mate no jogo.